Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem-vindos a mais uma receita diretamente da Paris Lanches. Na receita de hoje nós vamos preparar um frango ao molho. Vamos lá para os ingredientes. Aqui pessoal eu tenho um quilo de frango, já está cortado e lavado, tá? Eu lavei com vinagre. E para acompanhar nós vamos fazer um macarrão. Para temperar o nosso frango nós vamos precisar de colorau, tempero baiano, cebola, tomate, um caldo de carne, alho, sal e óleo. E também pessoal, hoje eu vou estar usando oraco nobre no frango. A oraco nobre pessoal é muito boa para a saúde. Além de ser saudável, é muito saborosa também, tá? Eu já coloquei uma água para adiantar, para a gente cozinhar uma carne. Então vamos lá para o passo a passo. Na cima do macarrão eu vou estar colocando uma colher de sobremesa rasa de sal. Na panela que nós vamos preparar o frango eu vou estar colocando uma colher de sopa de óleo. Vamos colocar a cebola. Vamos espremer dois dentes de alho. Agora vamos deixar dourar bem a cebola com o alho. Vamos colocar o tomate. Uma colher rasa de sobremesa de colorau. Uma colher de chá de tempero baiano. Vou estar colocando um caldo de galinha. E agora vamos colocar o frango, tá? Já começou a ferver. Agora vamos colocar o macarrão. Vou estar usando apenas meio pacote de macarrão. Hoje eu vou estar usando o penho, tá? E agora, pessoal, nós vamos refogar esse frango aproximadamente dois minutinhos para pegar todos os temperos. E aqui, pessoal, o frango já refogou bastante. Agora vamos colocar água, pessoal, até cobrir o frango, tá? Olha só, pessoal, esse é o ponto da água que eu coloco. E agora, pessoal, eu vou deixar cozinhar aproximadamente uns cinco minutinhos e depois eu olho se tá bom de sal. Como eu coloquei um caldo de galinha, depois eu acrescento um pouco de sal se precisar. E agora vamos esperar cozinhar. O frango eu vou estar colocando uma colherzinha de chá de sal. Aqui, pessoal, nosso macarrão também já está pronto. Vou estar escorrendo essa água. Eu gosto de deixar ir lá o dente, tá? E aqui, pessoal, nosso frango já está cozido. Frango bem cozido, um cheiro maravilhoso. Está tirando duas conchas desse molho. Vamos colocar nessa panela para a gente refogar o macarrão, tá? E aqui, pessoal, no frango eu já vou estar colocando as colhinhas de hora para o nobre para ela dar uma refogada. Pessoal, faça na sua casa que vocês vão amar. Hora para o nobre, pessoal, é uma delícia, viu? E aqui, ó, vamos deixar uns dois minutinhos, tá? Para ela refogar bem. E aqui, pessoal, nessa panelinha a gente colocou o molho, vamos colocar o macarrão. O frango já está pronto. E eu vou estar me servindo aqui mesmo, pessoal. Vamos colocar o macarrão. Hum, esse cheirinho maravilhoso, pessoal. Como vocês viram, pessoal, eu não coloquei molho de tomate no macarrão. Mas se vocês quiserem colocar, podem colocar, tá bom? E agora vamos colocar o frango. Olha, hum, que delícia, hein? E, ó, vamos colocar as folhinhas de hora para o nobre, né? Vamos colocar o molhinho por cima. E olha só, pessoal, que prato lindo que ficou. Frango ao molho com macarrão e hora para o nobre. E agora, pessoal, aquela melhor hora, né? Hum, cheirinho maravilhoso, pessoal. Olha. Hum. 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 Pessoal, muito bom, hein? Faça na sua casa que vocês vão nessa receita. Então, pessoal, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho aqui assim que tiver vídeos novos. O YouTube vai me ajudar para vocês. Deixa um comentário sobre a receita. Deixa o joinha lá para ajudar o canal. Até o próximo vídeo. Fica todos escondeiros. Um forte abraço.